Eu presumo que você já sabe o que é o Hanswer, certo? Mas o que talvez você não saiba é que atualmente a cada 11 segundos ocorre um cyber ataque contra as empresas através desse sequestrador digital. E o tempo médio de indisponibilidade após essas empresas terem os seus dados sequestrados é de quase 10 dias. Imagina o prejuízo disso tudo. Você sabe como se livrar do Hanswer? Então eu sou o Lucas Babesco e após a vinheta te darei 3 dicas básicas pra isso. Se liga só. Antes de dar as dicas, eu já vou pedir o seu like pra ajudar muito a gente aqui, beleza? Mas chega de enrolação, dica número 1. Cuidado com golpes phishing. Aqui tá mais ligado a prevenção, tá? Os golpes de phishing ainda são a maneira mais popular de disseminação de malware no mundo. Se você quer saber mais sobre phishing, clica no vídeo do card que tá aparecendo aqui em cima, tá bom? E aí você vai conhecer um pouco mais sobre isso. Mas a questão é que a vigilância é essencial pra impedir que cybercriminosos tomem os seus dispositivos e redes via o Hanswer, tá? Sempre que você perceber, por exemplo, uma solicitação pop-up pra atualizar ou instalar um software ou um plugin enquanto você estiver online, fecha imediatamente o pop-up sem executar ação alguma. Se você for um empreendedor aí, treine os seus funcionários pra isso. Como muitas cargas de Hanswer são entregues através de e-mails phishing, a capacitação de funcionários que trabalham na linha de frente, na parte digital, é essencial pra impedir que eles sejam fisgados aí pelos phishers, né? E as informações da sua empresa sejam sequestradas consequentemente. Deixar claro aos seus colaboradores o que é ou não permitido fazer na rede corporativa enquanto eles navegam é uma das formas simples de criar uma cultura de vigilância no ambiente de trabalho e desenvolver a sua política de segurança da informação. Dica número 2. Faça backups regularmente, ou seja, crie uma política de backup, que é agora algo mais voltado à remediação. Além de possibilitar a recuperação de dados sensíveis caso um incidente com o Hanswer ocorra, fazer o backup regular do sistema é fundamental pra continuidade de um negócio. Mas seja na empresa ou na sua casa, manter o backup atualizado é extremamente importante. Se você também quiser saber mais, confira nosso artigo sobre esse assunto, o link tá aqui na descrição do vídeo. A questão é que ter cópias de todos os seus arquivos essenciais vai te ajudar e muito quanto ao controle de danos após um possível ataque Hanswer, por exemplo. A melhor maneira de impedir a perda de dados é usar uma combinação de métodos de armazenamento offline e online. Então um backup bem realizado implica em ter informações duplicadas fora do computador, em locais seguros, onde os hackers não conseguem ter acesso facilmente. E além disso, caso haja um ataque no seu servidor ou computador pessoal, sempre vai ser mais fácil limpar o sistema e recuperar os arquivos se o backup estiver atualizado. Portanto aí, salve os seus arquivos em um ou mais dispositivos físicos, por exemplo, disco rígido externo, pendrivers, USB, cartões e em serviços de armazenamento em nuvem, que tem sido até mais recomendado ultimamente, como Dropbox, Google Drive, enfim. Dica número 3. Utilize soluções de cibersegurança. Sim, mitigação é indispensável. Isso porque, embora seja possível, em pouquíssimos casos, se livrar do Hanswer e recuperar os seus arquivos tomando cuidado na internet e fazendo os backups, essa não é a regra. Ao invés de confiar apenas no seu próprio julgamento para evitar os pop-ups, links e downloads maliciosos e realizar cópias dos dados, você pode reforçar a segurança da sua rede com soluções desenvolvidas especialmente para combater ameaças cibernéticas de maneira proativa, como antivírus, firewalls, por exemplo. Então conte com uma solução avançada que faça uma varredura eficiente e que aponte áreas vulneráveis aí da sua corporação, automatizando, monitorando todo esse processo. Adote também uma ferramenta que permita ou bloqueie determinados colaboradores sobre o acesso a dados mais sigilosos. Como o Hanswer é geralmente instalado por meio de invasões, a serviços de áreas de trabalho remoto e tal, é importante garantir o bloqueio correto desses serviços. Isso inclui assegurar que os computadores que estão executando não tenham conexão direta com a internet. O ideal é que esses dispositivos estejam em uma VPN, por exemplo. Assim somente os usuários credenciados na rede vão poder acessar remotamente. Esse tipo de malware também criptografa unidades de rede mapeada, unidade host de máquina virtual compartilhada e compartilhamento de rede não mapeados. Por isso que tem que prestar atenção. E é por isso que é importante garantir o bloqueio de compartilhamento da rede através de soluções que te dão essa possibilidade. Assim, apenas aqueles que realmente precisam ter acesso vão ter essa permissão. Bom, então essas foram três dicas bem básicas, mas inegociáveis para combater o Hanswer. Mas você pode estar pensando, ah, mas eu não posso simplesmente pagar o resgate e recuperar? Não. Você com certeza não deve pagar o resgate, nem tentar negociar com os criminosos por trás do ataque. Essa é a nossa dica bônus para você que assistiu esse vídeo até aqui. Embora tenhamos visto em algumas empresas cederem as demandas de cybercriminosos, elas são exceções. Até hoje, apenas 27% delas pagaram e conseguiram recuperar os dados sequestrados via Hanswer. Então, para evitar o prejuízo de um sequestro de dados, tome cuidado com golpes, phishing, faça sempre backups e utilize as soluções de ciberseguranças mais robustas, tá? A Start, ela é desenvolvedora de uma solução de próxima geração exclusiva para a pequena e média empresa, a Start Security Platform. Se você quiser saber mais sobre essa plataforma de segurança mais completa e mais intuitiva e rentável no Brasil, é só clicar no link da descrição também. E é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo e que você não vá para o próximo vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, se você é novo por aqui, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima!